Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Fraternidade Bulls Pessoal, quero começar agradecendo aí os mais novos inscritos do canal Muito obrigado pela tua atenção, pelo teu like, pelo teu comentário Passamos a barreira aí dos mil inscritos E isso qualquer youtuber é uma felicidade Porque é sinal de que o trabalho está sendo aceito O pessoal está gostando, o pessoal está comentando, está deixando os likes Então quero agradecer a você aí que está confiando no nosso trabalho Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago Claudino E quero começar mostrando para vocês o que está acontecendo, um pouquinho do que está acontecendo aqui no Canil Um pouquinho do que está acontecendo aqui com a gente Pessoal, todos sabem que nós criamos aqui três dogs hoje Tudo começou com uma grande brincadeira Tudo começou com uma grande brincadeira Eu sempre gostei de cães Eu sempre criei, sempre amei Essa raça tão descriminalizada que é o Pitbull Porém, com o decorrer dos anos Essa raça começou a ser aprimorada Vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma E daí surgiram algumas outras raças Algumas outras inserções foram feitas E foram surgindo raças diferentes E hoje nós criamos American Bully e Pit Monster Foram duas raças que nós nos identificamos E decidimos criar a partir de então de uma forma profissional Todos sabem aí, nós temos o registro hoje do Canil pela ABBR Então a gente procurou dar mais seriedade no nosso trabalho Nossos dogs aqui também são registrados pela ABBR A Rubizinha já vem com pedigree pesado lá Da mãe dela, Mel e do Pai Lord Lá do meu amigo Alex do canal Spartacus Bulls FG Bulls, se eu não me engano E do meu amigo Eliseu lá do Bresciane Bull Canyon Do canal Encanto de Pitbulls Meu abraço aí pra vocês, forte abraço E o Atom, ele veio... O pedigree dele, na verdade, a origem do pedigree dele era CBKC E nós buscamos esse reconhecimento Porque queremos padronizar Numa instituição só E a gente decidiu ficar com a ABBR Mostrar um pouquinho pra vocês aí do título do vídeo Falar um pouquinho desse título Algo inesperado que acabou acontecendo aí Mas Deus é perfeito O ser humano pode ser falho, mas Deus é perfeito E aconteceu que eu cheguei em casa Na parte da noite Então eu quero deixar bem claro Pra todos os que já vão começar aí De mimimi ou de crítica Graças a Deus aqui no nosso canal A gente não tem isso Mas nada foi programado Tudo aconteceu E pra minha surpresa Aconteceu de uma forma Que a gente realmente não esperava Tá, gente? Eu cheguei do trabalho À noite E meu filho todo bobo Todo feliz Veio me mostrar um vídeo Aqui, pai Aqui, pai Você precisa ver Eles não conseguiram falar comigo Quando aconteceu Mas aí me mostraram o vídeo Pessoal Pra nossa surpresa Tá Atena e Atom Cruzaram É Até então Nós estávamos programando Todos sabem Não é segredo E nem mistério pra ninguém Nós estávamos programando A cruza Atena E Tyler Nós iríamos Voltar Atena no Tyler Muita gente perguntou Mas qual é o objetivo? Por que vocês querem fazer isso? E eu acho que palavras São pra serem cumpridas Eu dei a minha palavra Ao Eliseu Quando eu comprei a cadela E assim Nós programamos Porém Aí é que tá É muito complicado É Muito provavelmente Né Atena Ela entrou Em cio silencioso É gente Isso mesmo Que vocês estão ouvindo Cio silencioso Atena Ela não mostrou Em tempo algum Ela mostrou Que estava no cio Ela não sangrou Né A vulva dela Eu particularmente Não observei a vulva Dela inchada Tá É Depois que eu fiquei sabendo Do que aconteceu Isso foi anteontem Tá Eu Eu fui pesquisar Na internet Mais sobre cio silencioso Porque é a primeira cadela Que eu tenho Com cio silencioso E E descobri Né Que Pro macho Isso fica perceptível Quando a cadela Ela tá Receptiva Quando ela tá pronta A copular com o macho Né Ela tá pronta Pra Pra poder Acasalar Né E até então A gente não Sabia Não sabia Que isso Ia acontecer Né Mas Deus é perfeito Tá Tá tudo nas mãos dele Tudo no direcionamento dele Se ele quiser Vai vir Filhote Se ele não quiser Não vai vir Então eu não posso Aqui ser leviano Né De tá soltando fogos E fazendo festa E dizendo Que Que a próxima Linhada Daqui a 60 dias Né Vai Vai ser Atene Atom Porque Eu não sabia Do sil Graças a Deus Nós conseguimos Fechar Todo o terreno Né Gastamos uma Boa prata Aqui pra fechar Aqui pra fechar O terreno Então o risco De cachorro De fora Ter entrado Esse não Existe mais Né E Deixamos os dois Soltos Os três Vocês sabem Que a gente Cria dog Aqui solto Né Eu não sou Muito a favor De criar dog Dentro de baia Até por isso Que Que nós paramos De criar O APBT Né Pra Pra não ter Que ficar Confinando Dentro de baia Porque a energia É um pouco Mais baixa Né É mais fácil De se lidar É mais fácil O manejo E Todos soltos Né Igual estão agora Estão dormindo Né Estão na sombra Tirando a soneca deles Eles sempre ficam assim E Jamais a gente imaginava Que isso Fosse possível De acontecer Né Porque Eu esperava um sinal Eu esperava um sangramento Eu esperava algo do tipo Que desse um alerta Pra gente Ou a vulva Né Inchar Crescer Mas Deus é perfeito Né Isso é a natureza A gente Quem sou eu Pra Pra querer questionar Ao grande arquiteto do universo Pelo que ele faz Ou que ele deixa de fazer Né Então tá aí É uma notícia Que eu queria dar pra vocês Eu vou mostrar um pouquinho Do vídeo aí Pra vocês A qualidade tá péssima Tá gente Foram Meus filhos que filmaram É Eu não estava em casa No momento Mas Os dois agarrados Até então É O Atom Ele só tinha feito Cruzas Com inseminação Nós sempre Inseminávamos Né Mas Eu acho que ele descobriu O caminho das pedras Aí Sentiu que ela estava ovulando E E aproveitou desse momento Pra aprender Né Algo que já é natural Algo que já é Do próprio cachorro Né Então eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho Do que aconteceu Um videozinho curto Um videozinho rápido É mais pra dar uma satisfação Pra vocês Pra ninguém De repente Daqui a 60 dias Ficar perguntando Mas você não falou nada Eu tô avisando Aconteceu Nós não esperávamos Não foi uma cruza Programada Pra acontecer Mas Deus é perfeito Então se ele quis Que fosse dessa forma Muito provavelmente Ele vai abençoar E vai correr tudo bem A cadela tá com saúde O macho tá com saúde Ele tá com machucadinho Na pata Né Que ele Acredito que ele Deu uma topada No chão aqui E E se machucou Já levamos ao veterinário Já tá sendo medicado Ele tá mancando um pouquinho Né Mas É Tá se recuperando Graças a Deus Ele tá se recuperando Valeu galera Então era esse o recadinho Que eu queria deixar pra vocês Não deixa de comentar Aí no vídeo Não deixa de curtir O nosso vídeo Se for possível Compartilha Compartilha essa ideia Valeu Família Fraternidade Bulls Tamo junto E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima E até a próxima E até a próxima